Olá galera, Rafa aqui fazendo mais um Heroes of Storm no canal e galera vamos jogar com o Hexar, ele é um cara novo, muito novo por sinal, ele foi lançado recentemente e galera vocês veem eu tenho uma mascotinha, eu tenho uma mascotinha, olha lá eu tenho um ursinho e eu também tenho uma nova montaria, eu tenho uma aranha, uma aranha mecânica, eu adoro aranha né e estamos no mapa Minas Malditas, esqueci o nome do mapa agora mano, mas é mina alguma coisa, mina amaldiçoada, mina maldita é algo deste tipo ó, e galera ele é muito da hora mano, por que que ele é da hora, porque ele tem a Misha cara vamos ficar escondidinho Misha, e ele é da hora, ele solta o falcão, ele tem a Misha e ele recupera a Misha também mano, ai ó, First Blood mano volta Misha, volta volta ataca os nego mano vocês viram que ela é da hora né mano recupera a Misha recupera a Misha solta o ataque da Misha mano ae garoto vamos bombardear esses cara mano e caraca volta Misha volta vem a Misha mano eu acho muito da hora isso cara vamos tacar, vamos tacar o cara aqui ó, o CTE vamos matar o CTE mano foi o CTE, foi embora maravilha maravilha cara recupera a Misha segue o texto mano, as minas vai abrir a mina aqui ó, que é o mapa de baixo cara e lá tem, a gente tem que coletar os ossos olha lá vamos embora acho que estão com fome acho que estão com fome vai Misha vai Misha mata todo mundo Misha a Misha da hora porque ela tudo bem né, o meu personagem ele acaba ele acaba muitas vezes faltando com força mas ele é bem forte né cara porque tem a Misha né cara e olha o CTE aqui mano e caraca sai fora CTE sai fora mano não não sai mano alguém vem me ajudar alguém vem me ajudar ah mano olha os meus amigos ali cara ninguém pra me ajudar mano também eu nem fiz a minha melhoria né ataques básicos curam Misha tá, vamos pegar isso aqui que é melhor tá todo mundo lá nas minas porque precisa pegar as minas precisa pegar os os as caveirinhas mano olha lá, a gente tem 52 os cara tem 18 a gente tá na frente né mano mas os os golems fazem muita diferença aqui cara acabou? não, não acabou não olha lá ó vamos pegar aquele grandão lá ó opa olha quem temos aqui mano vai todo mundo morrer meu jovem vai todo mundo morrer vai Misha boa galera boa galera boa galera vamos pegar esse vagabundo aqui ó vamos pegar vamos pegar alcance ataque aumente o ataque aaaah aumente a duração da cura vamos ajudar a cura bom olha lá agora é o esquema é proteger eu não vou eu não vou nem eu vou ficar aqui mesmo mano chupa essa manga aí garoto um foi embora o outro vai morrer também mano vai morrer vai morrer vem cá Misha calma 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 que o golem dos caras tá vindo olha lá o golem ó é o golem mano agora ó chupa essa manga errei errei o segredo é pegar o golem mano vamos destruir o golem vem é antes que ele destrua as nossas coisas né mano vai Misha faça algo Misha vamos galera beleza tamo destruindo o golem deles maravilha aí ó um vai morrer dois vai morrer maravilha cara vem Misha vamos lá pro outro lado do mapa mano que o nosso golem tá destruindo tudo lá mano haha a Misha é muito da hora cara o Rexor ele é muito bom mano pena que ele custa caro pra caramba mano pega ele Misha vamos pegar ele pega ele pega ele mano vamos embora vamos ajudar o nosso golem melhorar aqui beleza o R nem sei muito bem pra que que serve o R vamos usar o R mano nossa é a Misha mano que ficou poderosa assim cara que chique mano ae garoto caraca moleque iiii já era o golem mano iiii 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 chegou aqui de novo foi vamos destruir esse outro bagulho aqui recuperar a vida da Misha vamos bater nos cara lá vamos sair fora vamos esperar a nossa próxima tropa toma toma na cara ae a nossa próxima tropa aqui ó pronto uaaaaa vai Misha vai Misha arrebenta com a cara deles Misha isso ai vem embora e a Misha morreu mano não destruição que mancada mano mataram a minha Misha bom beleza a Creuza tamo bem pra caramba hein mano os mortos vivos estão aqui e você? ae a Misha voltou olha galera vamos pegar os vamos pegar os mercenários mano muito bom a Misha cara aqui Misha aqui Misha maravilha pegamos eles e agora vamos para as minas minas os ataques básicos aumentam a velocidade de movimento Misha causa mais dano vamos embora cara a Misha é a salvadora da pátria cara vamos pegar os ossos vamos pegar os ossos já temos oito ossos ae cara deixa os caras se matar lá ó ae time meu time tá muito bem cara carambola e caraca moleque vai Misha vai Misha uhuuu a gente não vai conseguir pegar ele mano peguei o rosto vem cá você meu jovem sabe que quem vai morrer é você né meu jovem uuuu ele deu muita sorte agora moleque vamos time caraca mano meu time tá muito forte mano olha isso vamos pegar o grandão vamos pegar o grandão vamos pegar o grandão mano perca-se e destrua os inimigos beleza Creuza agora todo mundo volta lá pra base tamo indo bem mano acho que a gente vai acabar ganhando bom o segredo agora é antes de tudo destruir o golem dos caras mano depois a gente ajuda o nosso primeiro tem que pensar na nossa defesa ah olha só quem é que veio aqui mano tu tá de brincanagem comigo você tá de sacanagem comigo meu jovem olha lá agora o golem do do cara aqui ó vai Misha se transforma na besta a besta assassina caraca mano a Misha fica muito forte mano ih mano eu tô preso no chão vamo mata ele cara mata ele ih já era o golem dos caras maravilha agora vamos lá ajudar o nosso golem ai espreita beleza eu entendi a tática do time a gente vai por esse lado porque olha lá o golem já tá dando um estrago na base dos caras mano a gente vai ganhar a gente vai ganhar logo logo vai Misha vamos caraca mano a Misha o rexar ele é muito poderoso por causa da Misha mano ae foi muito fácil né mano porque o golem faz toda a diferença aqui nesse mapa então a gente conseguiu liberar o golem duas vezes mais forte que os caras então muito bom isso muito bom isso mas beleza então galera o episódio de hoje chega ao fim e se você curtiu deixa o like comente e compartilhe coloque esses vídeos favoritos se inscreva no canal para ter mais Heroes of Storm e todas as outras sagas que estão rolando no canal e até o próximo Heroes of Storm olha só a Misha como ela é grande mano e o rexar é mal hein então até o próximo um abraço fui